Sétimo ano, tudo bem? Vamos lá? A gente desde o início do trimestre vem trabalhando na questão do homem no espaço, geográfico, ocupação de território, os conceitos geográficos, e agora a gente vai trabalhar conceitos demográficos, aqueles conceitos relativos à população. E o primeiro que vocês têm que ter em mente é a população absoluta. O que é a população absoluta? É a população total do território. Qual a população absoluta do Brasil? 211 milhões de habitantes. Do outro lado, nós temos a população relativa, que é a densidade demográfica daquele território. Então, como se calcula a densidade demográfica? É a população absoluta dividida pela área territorial, em quilômetros quadrados. Então, qual é a densidade demográfica do Brasil? Qual é a população relativa do Brasil? Vou aproximar, tá? São 211 milhões de habitantes, dividido por 8.500.000 quilômetros quadrados. Isso vai dar em torno de 25 habitantes por quilômetros quadrados. E a partir desses conceitos, eles desdobram entre populoso e povoado. São coisas distintas. Populoso é a população absoluta. Qual o país mais populoso do mundo? A China, com 1 bilhão e 400 mil habitantes. Qual o segundo país mais populoso do mundo? A Índia, com 1 bilhão e 300 mil habitantes. É muita gente, só nos dois, né? E, curiosamente, o Brasil perdeu a quinta colocação para o Paquistão. Hoje, o Brasil, enquanto país populoso, ocupa a sexta posição, com 211 milhões de habitantes. O Paquistão está em quinto país mais populoso, com 216 milhões de habitantes. E aí, povoado, já se refere à densidade demográfica. Qual o país mais povoado do mundo? Onde a cidade está? Mônaco. Mônaco, com 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mônaco é pequenininha. Mônaco tem 2 quilômetros quadrados e 30 mil habitantes só. Só que, por ser uma área reduzida, ela tem uma densidade muito grande. Só para a gente ter ideia, o Brasil, com 25 habitantes por quilômetro quadrado, e ocupa a sexta posição de mais populoso, cai para a posição 160 em relação aos países mais povoados. A China, de primeiro mais populoso, cai para a posição 50, para a 50ª posição de mais povoado. Então, por quê? A China, o Brasil tem uma área gigante. A China tem uma população gigante, mas tem uma área grande. Então, ela desce na questão da densidade. E esses conceitos continuam se desdobrando. Por exemplo, outro conceito de superpopulação ou superpovoamento é diferente de densidade e é diferente de povoado. Por que isso acontece? O conceito de superpopulação ou superpovoamento está ligado diretamente ao acesso aos recursos socioeconômicos de um país. Se tem moradia, se tem saúde, educação, saneamento, emprego. Vamos pegar, por exemplo, o Japão e a Índia. O Japão tem mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado. A Índia em torno de 270 habitantes por quilômetro quadrado. Só que a Índia seria classificada como superpopulação ou superpovoamento. porque a sua população não tem acesso aos meios de qualidade de vida. Enquanto no Japão seria um país povoado, porque as pessoas, os cidadãos, têm acesso a toda a rede tecnológica, rede de saúde, de educação. Então, a gente precisa ficar atento nesses conceitos, porque eles são bem distintos. Mas é tranquilo da gente analisar. Analisar.